Nada será capaz de destruir o que ficou em nós Tudo que se plantar irá colher nas cinzas das manhãs Nada será capaz de destruir o que ficou em nós Tudo que se plantar irá colher nas cinzas das manhãs Uma preta sentada com olhos de fogo vestida de raio no meio do vento Faz do tempo seu jogo menina de guerra, espada de prata, manada de um Enfrentando a vida de ponta cabeça, sentindo na pele arrepio covarde Traz no peito a canção que o seu coração cantar Será que vai chover se vai lavar a dor que o meu coração sangrou? Será que vai chover se vai lavar a dor que o meu coração sangrou? Uma preta sentada com olhos de fogo vestida de raio no meio do vento Faz do tempo seu jogo menina de guerra, espada de prata, manada de um Enfrentando a vida de ponta cabeça, sentindo na pele arrepio covarde Traz no peito a canção que o seu coração cantar Será que vai chover se vai lavar a dor que o meu coração sangrou? Será que vai chover se vai lavar a dor que o meu coração sangrou? Meu coração sangrou Música 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 Música